Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao mini curso de desenvolvimento de jogos, essa parceria aí entre o Pet Telecom e a Epita. Pra quem não me conhece, eu sou o Olavo, eu sou membro tanto da Epita quanto do Pet, sou dos dois grupos aí. Dentro da Epita eu sou atual gerente de pesquisas, eu sou também da Avionica e do Entertainment, que é a área que está trabalhando em conjunto com o Pet Telecom, pra gente poder trazer esse mini curso pra vocês. Também tivemos uma parceria e uma participação do Learning, que ajudou a gente na questão de organização do mini curso e de registro, mas basicamente isso. Durante essa semana a gente vai ter um encontro todos os dias, começando hoje até sexta, e a gente vai falar um pouco pra vocês sobre o desenvolvimento de jogos de forma geral. Começando, vou passar aqui pra vocês o cronograma. Hoje eu vou dar uma introdução pra vocês, vou falar como que é... A gente tem que introduzir mais o que é o desenvolvimento de jogos, por onde eu começo, o que eu tenho que aprender, eu tenho que saber programar, eu tenho que ser um artista, eu tenho que saber música, eu tenho que saber teoria musical. A gente vai ver todas essas coisas aqui hoje. Eu vou deixar um arte pra tranquilizar, porque não é bem assim, você vai ter que aprender bastante. Essa coisa também você consegue pegar pronto, então, isso aí você vai decoando com o tempo que vai dar tudo certo. Amanhã, o Fawzino, do patch, ele vai aparecer aqui com vocês, vai falar um pouco da Unity, que é a engine que a gente usa dentro da Epta, pra criar os nossos jogos de entertainment. Vai falar um pouco também do C Sharp, que é a linguagem usada nessa engine. e ele vai também criar com vocês o primeiro MVP do jogo. Ele vai ensinar pra vocês um pouco de como criar um objeto, como que adiciona um script nele, várias coisas aí super divertidas. Vocês vão poder estar praticando também durante o minicurso. Na quarta-feira, o Felipe, da Epta, ele vai aparecer aqui um pouco pra falar da questão artística da coisa, né? Como que você cria seus sprites, suas músicas, ou onde você pode conseguir isso pronto. Quinta-feira, a Giovana, que é do patch também, ela vai pegar o MPP que o Fawzino a gente construiu com vocês na terça. E vai adicionar as artes que o Felipe fez na quarta. Fez na quarta, né? A gente já deixou tudo preparado aí, mas as artes que o Felipe ensinou vocês a fazerem na quarta. E vai implementar isso dentro do jogo, pra finalizar ele, deixar aí do jeitinho que a gente produziu. No último dia, o Pedro, da Epta, ele vai falar um pouco de... da política de privacidade e de como publicar o jogo. Ele vai publicar com vocês o jogo dentro da Play Store e mostrar como que é todo o processo, o que você precisa criar de conta, tem que pagar uma taxa, ele vai explicar tudo certinho como funciona. E também a gente vai ter um papo com especialistas, né? A gente vai ter os nossos convidados, a Gabriela e a Rafaela, pra falar um pouco pra vocês sobre o mercado de trabalho e se vale a pena ou não, né? Então, vamos lá. Vamos começar esse trem logo. Muitos de vocês já devem ter se questionado, né? Tá, eu quero criar um jogo. pra onde que eu começo? Eu não faço ideia. O jogo que a gente acabou criando pra esse minicurso, ele foi feito... ele foi pensado exclusivamente pra isso. Foi uma ideia que surgiu com esse intuito. Não era uma ideia que a gente já tinha antes, algo que a gente já estava trabalhando. A gente começou realmente esse projeto do zero pra passar por todas as etapas e poder explicar pra vocês como que foi esse processo. Então, tudo que eu falar aqui, a linha de raciocínio que eu segui, vai ser falando do que a gente aplicou. Mas isso é uma coisa muito pessoal, né? Às vezes você vai querer mudar uma coisinha ou outra. Você pode até falar, ah, mas vocês estão em cinco. Trabalhar em equipe é mais fácil. Vocês dividem as tarefas e acabou. Bom, sim e não. Quando a gente fala de trabalhar em time e trabalhar sozinho, a gente tem algumas questões que precisam se levantar. Quando a gente trabalha em time, tudo bem, a gente tem o trabalho dividido, que é um ponto positivo. A gente tem um ponto neutro e é a responsabilidade que a gente tem que ter em relação com os nossos colegas de time. Porque eles dependem do nosso trabalho, então a gente não pode ficar enrolando com o nosso projeto. A gente tem que terminar e entregar pra eles no prazo certo. E a gente tem um ponto muito importante e que pode se tornar complexo, que é a questão de versionamento de código. Porque imagina que você vai ter lá o mesmo projeto, vai ter cinco pessoas mexendo nele ao mesmo tempo. Várias pessoas alterando o mesmo arquivo. E na hora de você dar merge nisso, depois usando uma ferramenta que eu vou falar aqui, que é o Git, podem ter alguns problemas bem, de proporção um pouco assustadora. Nada impossível, mas são trabalhos a mais do que quando você está trabalhando sozinho, que é só você ali no seu arquivo, você consegue fazer um negócio mais linear. não precisa juntar tanta coisa. Você pode trabalhar numa feature de cada vez. Você não precisa fazer tudo de uma vez. No seu trabalho, a gente encontra a partida, analisando ali, em relação ao que a gente analisou pro time, aquilo no trabalho, ponto negativo, que você é responsável por tudo. Tudo depende de você. Você não tem com quem compartilhar isso e dividir, pedir ajuda. Às vezes você até tem algum amigo que já entenda, pode pedir alguns conselhos, mas você não tem ninguém trabalhando efetivamente com você. Uma coisa boa, um ponto positivo, é que você determina seus prazos. Você vai ter sua meta, você vai falar, ó, eu quero terminar meu jogo, e aí, por exemplo, aconteceu de você ficar doente, e aí você vai ter que parar hoje, você não vai atrapalhar o trabalho de ninguém. Você só fala, não, beleza, hoje eu pausei o jogo, amanhã eu volto a construir. Porque você também não pode falar, vou ficar a semana inteira parado. Não, porque a partir do momento que você estabelece uma meta, você tem que tentar cumprir ela. Por mais que, ah, tudo bem, hoje é uma sessão, eu tô doente, paro, mas amanhã você volta. Porque trabalhar sozinho é um caminho complicado também, você precisa ser muito focado. E a gente tem também o ponto neutro ali, né, que eu tava falando, que é a questão de versionamento, que é bem mais simples do que quando você tá trabalhando com versionamento em grupo. E você pode até falar, ah, e dá mesmo pra trabalhar sozinho, dá pra criar uma coisa decente, um trabalho interessante. Uai, você sabe esse jogo aqui? Você sabe esse aqui também? E esse? Tem esse aqui também. Todos esses jogos, eles foram criados por pessoas trabalhando sozinhas. Ninguém ajudou eles até a data de lançamento, teve alguns depois que lançou, que conseguiram patrocínio, que conseguiu uma equipe, mas a primeira versão foram eles que lançaram sozinhos, sem ajuda. Então, é possível sim, é trabalhoso, é cansativo, mas se você tá com, se você quer isso, você consegue. Então, só que, é que nem eu falei, você vai ter bastante responsabilidade pra consigo mesmo, né. Você, a jornada do lobo solitário, né, que eu coloquei aqui, é, você precisa de algumas coisas, você precisa estar muito motivado, porque, você não vai ter ninguém pra ficar te cobrando, você mesmo vai fazer essa cobrando, então, você precisa estar convicto daquilo que você tá fazendo, você precisa falar, não, eu realmente quero fazer isso, pra você mesmo poder falar, não, você não vai fazer isso por quê? Você tem que fazer, você não quer ver o resultado? Então, você vai trabalhar pra ter o resultado. Precisa ser muito organizado também, porque vão ser muitas tarefas, nas suas costas, e, é importante que você tenha essa organização, pra conseguir lidar com tudo isso, e não atrapalhar nos outros campos da sua vida, né, você também, e você tem que também ter uma autodisciplina, que era aquilo que eu tava falando, por exemplo, você ficou doente, e aí, você vai parar totalmente, às vezes, você não precisa parar totalmente, você pode pegar um negócio só, mas é, porque, assim, a questão da autodisciplina, ela é muito subjetiva, porque, é uma coisa que realmente, você tem que olhar pra si mesmo, e sentir, porque, não adianta eu chegar aqui e falar, não, você tem que tentar ao máximo, não, a autodisciplina é, você tem que pegar e falar, mano, o melhor pra mim, dentro desse projeto, é isso, então, eu vou seguir isso, a disciplina, ela, é nada mais que você seguir a metodologia, que você mesmo propôs pra si mesmo, pro projeto, né, então, é mais ou menos isso, é, existem algumas ferramentas, que podem te ajudar, na questão de organização, e te manter motivado, assim, na questão de motivação, eu acho que o que mais, deixa a gente motivado, enquanto a gente tá trabalhando num projeto, é ver o negócio funcionando, então, no começo, vai ser meio, maçante, você vai ter que ficar escrevendo, às vezes, você não gosta, você não vai ter paciência, pra ficar escrevendo um roteirinho, pra ficar pensando em regra de jogo, você vai querer ver o negócio funcionando, mas, isso são coisas importantes, porque você não pode sair por uma etapa, porque, um negócio mal planejado, ele vai ser mal executado, então, vale a pena perder um tempinho agora, pensando nessas coisas, porque aí depois, você vai conseguir se manter motivado, porque você vai ver as coisas funcionando, você não vai chegar lá no projeto, vai ter que pensar no que você vai ter que fazer, e aí você vai ficar travado, você vai encontrar erro, e aí, isso acaba totalmente, e já acaba sendo um intermédio, uma ligação aí, entre a motivação e a organização, né, que nem eu estava falando, existem algumas plataformas que podem te ajudar, eu particularmente gosto muito do Trello, existem também algumas outras, como o Bitrix, que tem a mesma proposta, pode usar o Notion, bloco de notas, é importante ser organizado, é importante ter uma, nem que seja um lápis, um papel, para anotar seus objetivos, e um plano de ação, como você vai agir, quais são as suas datas, suas deadlines, e se manter firme naquilo, não desistir no meio do caminho. Dentro do, é o que eu estava falando, dentro do desenvolvimento de jogos, você pode partir para vários caminhos, você pode começar pelo enredo, você pode começar escolhendo o tipo de jogo, às vezes você já tem uma história pronta, você fala, eu tenho essa história de ir para o jogo, eu quero criar um jogo com essa história, às vezes você fala, ah, eu quero criar um jogo com essa mecânica, dependendo do projeto que você quer construir, você vai começar por uma parte, às vezes você só quer construir um jogo, você não faz ideia de nada, você começa pelo que te dá mais afinidade, mas é certo que você vai precisar pensar nessas coisas. Então aqui, é que nem eu falei, a gente vai passar, qual foi o passo a passo que a gente seguiu, dentro da nossa equipe, para construir o Burn to Beside, que é o jogo que a gente vai construir durante essa semana, e, mas você pode acabar invertendo a ordem de alguma dessas tarefas. primeira coisa que a gente fez, foi definir o estilo de jogo, a gente pensou, que tipo de jogo a gente quer, a gente quer um jogo de quebra-cabeça, a gente quer um jogo do tipo Endless Run, que você só fica correndo e pontuando, até você cansar, ou você perder, ou um joguinho de história, com começo, meio e fim. A gente, por questões didáticas, para a gente poder abordar aqui também, a questão de enredo, narrativa, a gente optou por um jogo de história, então, com começo, meio e fim, e, depois disso, a gente precisa pensar em uma coisa, que é o tipo de jogo que a gente quer construir. A gente quer construir um jogo de história. Qual que vai ser a linha de jogo que a gente vai seguir? A gente vai construir um FPS, a gente vai construir um RPG, um jogo de aventura, um point and click, um jogo de plataforma, e, de novo, por questões didáticas, a gente achou mais fácil criar, mais fácil não, mais interessante criar um jogo de plataforma. Primeiro porque ele engloba, a gente vai usar aqui sortes, em duas dimensões, no domínio 2D, e isso facilita na hora de criação de arte, muito mais fácil você criar uma pixel art, por exemplo, que é o que a gente usou, ou um desenho mesmo, vetorizado, qualquer coisa que seja, dependendo do estilo de arte que você quer. Não é só se você fazer isso em duas dimensões, do que você trabalhar com modelagem 3D, escultura, que é uma coisa bem mais complexa, você tem que falar de sombras, então a gente jogou no fácil, mas ainda assim desafiador. Porque dentro do jogo de plataforma, a gente tem algumas coisas, como por exemplo, colisões, plataformas, que a gente não pode, a gente tem que criar colisores, só que ele não pode bater por baixo, ele só pode bater em cima, a gente tem alguns desafios, por exemplo, como a própria movimentação do personagem, e tudo mais. depois de definir o estilo e o tipo de jogo, a gente já pode partir para a narrativa, que foi o que a gente fez no caso, você pode começar por ela, se te der na telha, você faz o que você quiser, o projeto é seu, aqui eu só estou te mostrando quais são os passos, mas no processo criativo mesmo, não tem uma receitinha de bolo, é mais o que você está se sentindo à vontade para fazer naquela obra, A narrativa é uma coisa também muito subjetiva, mas é uma parte muito divertida, porque aqui é quando você vai pegar e vai ficar brincando, você vai basicamente brincar, você vai voltar a ser criança, vai pegar um bonequinho na sua imaginação, vai falar, nossa, esse aqui é meu personagem, ele está correndo em seu mundinho, está brincando, está no feliz, qualquer coisa. E aí, a abordagem que a gente teve foi, tá, a gente tem a narrativa, qual vai ser a temática dela, qual vai ser o ponto-chave, o que vai guiar essa narrativa, aí para tentar fazer alguma coisa que fizesse sentido, e não simplesmente um jogo qualquer, a gente pegou os ideais de cada equipe, a gente olhou os pontos comuns de cada equipe, do patch e da Epta, para tentar procurar alguma coisa relacionada entre as duas, e a gente pegou a temática de satélite, tanto para a Epta, que fala de aeroespacial, quanto para a Telecom, seria um, o satélite seria, um ponto em comum, e foi isso, a gente falou, tá, a gente tem que encaixar um satélite, de algum jeito, na nossa história, ele vai ser o que vai fazer a história ter sentido. E a gente começou a criar ideias, a gente foi, fez um brainstorming, que a gente vai, às vezes existe o brainstorming, que é quando a gente está trabalhando em grupo, e existe também o brain dumping, que é o que você pode fazer, se você estiver trabalhando sozinho. Basicamente, esses momentos, eles servem para você anotar, toda e qualquer ideia que você tem em algum lugar. a diferença é só que o brainstorming é em grupo, o brain dumping você pode fazer sozinho. Você vai pegar, por exemplo, um papel, ou um software do computador, um Google Jam da vida, que você pode colocar post-it, às vezes você tem alguma outra plataforma que você gosta, você só precisa de algum lugar, que você possa anotar todas as suas ideias. E aí, você pode, você vai pegar, vai colocar, ah, eu acho que na minha história, pode ter, esse caminho. Eu acho que, pode ter, uma fase que seja assim. Eu acho que o personagem, pode, ser uma criança. Eu acho que o personagem, pode ter, um inimigo, que vai tentar destruir o mundo, não sei. Você vai criar a sua história. Você vai meio que, anotar tudo que você acha legal, e depois você vai tentar juntar isso. Aí, quando eu falo de juntar isso, é, mais ou menos, de, no estilo de, ah, eu tenho que pegar todas essas ideias, agora que estão meio jogadas, e, fazer, pegar as que eu mais gosto, e juntar elas de uma forma que faça sentido. Nosso jogo, então, pelo menos, por exemplo, a ideia era, era não, né, a ideia é, que a gente vai ter um personagem principal, que é o garotinho, da história, e, a gente vai acompanhar a vida dele. Cada fase vai ser uma etapa da vida dele, e, no começo, ele vai ver, lá, quem vocês vão, vocês vão construir no jogo, então, talvez isso vai acabar sendo um spoiler, mas, ele vai estar lá um dia na casa dele, vendo TV, e ele vai ver um, sabe, um foguete sendo lançado, com um satélite, e, ele vai falar, mano, eu quero fazer isso. E aí, a vida dele vai começar a ser construída, baseada nisso, nessa vontade dele. A gente vai passar pelas fases, a fase inicial, que é esse primeiro dia, o primeiro contato que ele teve, com algumas brincadeiras de criança, que vocês vão ver depois. a gente vai ter depois, ele na escola, ele na faculdade, até o dia que ele vai chegar no, no tão sonhado, emprego, né, que ele vai conseguir ser contratado, e aí, quem sabe, construir o seu próximo, o seu próprio satélite, né. É que, eu já soltei aí, bastante spoiler pra vocês, né, do jogo, então, já deixa eu explicar aqui, isso que a gente tá construindo aqui, é com vocês, vai ser uma demo dele, é só pra gente ter uma breve noção de, de como seria, mais ou menos, a ambientação, só pra gente fazer um teste, a gente tá, a ideia que a gente teve foi muito além do que a gente tava imaginando, porque quando a gente foi pensar em um jogo, pro minicurso, a gente criou um negócio simples, só que a gente começou a ter tanta ideia legal, tanta, porque é que nem eu falei, quando você tá no brainstorm, quando você tá nesse processo, de criar uma narrativa, muita ideia surge, e a gente não queria descartar tanta ideia, e a gente foi crescendo o jogo, crescendo, crescendo, e acabou que ele ficou uma coisa bem complexa, que a gente vai trabalhar aí, no ano inteiro, até aí, tem planos aí, de talvez lançar no fim do ano que vem, e essa era só uma demo, pro minicurso mesmo, vai mudar bastante coisa, até a versão final, que a gente vai lançar, completa, mas, já dá pra ter uma noção, então, vocês podem construir aí, a demo, pra vocês aprenderem, como começar o jogo, né, e depois, vocês podem até se desafiar também, a evoluir ele, e aí depois, a gente vê, o jogo pronto, no ano que vem, eu só queria falar isso, que a gente vai ter esse lançamento aí, muito legal, porque, pra aproveitar a oportunidade, que eu tive de falar aqui, que não era a versão completa, então tá, então, baseado nessa ideia, que eu falei, de que a gente vai ter o garotinho, e que a gente vai, seguir a vida dele, né, cada fase vai ser uma etapa da vida dele, era isso que a gente tinha, esse era o norte, e a gente começou, a destrinchar a partir disso, essa foi a primeira coisa, que a gente falou, mano, se a gente tiver um personagem, e a gente só segue a vida dele, a gente vai acompanhando, e aí cada fase, é uma etapa da vida, o pessoal falou, ah, parece legal, e aí, a gente entra numa coisa, que é pensar, nas narrativas individuais, porque, quando a gente falou, de divisão de fases, a gente precisa, pensar em como que elas vão funcionar, porque cada fase, ela vai ter a sua historinha própria, a sua própria narrativa individual, então, é legal, que a gente trabalhe agora, nisso de forma separada, e foi o que a gente fez, a gente pensou, a primeira fase, então, vai ser ele pequenininho, ele vai vir lá, o negócio na televisão, e, é isso, é a segunda fase, é ele na escola, vai funcionar dessa tal forma, entendeu, a gente foi definindo, quando se passaria a fase, no nosso caso, que é uma história linear, e a gente definiu também, quais seriam os objetivos, porque a gente tem que, nessa fase, nessa etapa, a gente tem que definir, as mecânicas de cada fase, a gente pode, fazer, uma, um jogo, que tenha a mesma mecânica, do começo ao fim, mas também, você pode construir um, um jogo, que tenha várias mecânicas envolvidas, como minigames, e, por aí vai, a gente optou, por fazer isso, mas não é, nem um pouco necessário, para que um jogo, seja, tenha sucesso, foi só, a filha linha, que a gente optou, por colocar, porque a gente teve, umas ideias bacanas, e falando, mano, vamos fazer assim, é, então, aí a gente trabalhou, nessas fases, de maneira individual, pensando, na narrativa delas, e também, na mecânica, quando eu falo de mecânica, é, é uma coisa, assim, bem relevante, e é o que vai definir, se o seu jogo, realmente funciona, porque mecânica, é basicamente, você está falando, como que o seu jogo, como que é o motor do seu jogo, você está definindo as regras dele, é, é aqui que você pensa, por exemplo, como que eu quero que, seja jogabilidade, eu quero que o meu personagem, possa andar para os lados, eu quero que ele possa pular, ele pode ter pulo duplo, então, você vai anotar aqui, tudo isso, porque, é muito importante, você definir as regras de jogo, antes de começar, a escrever elas, de forma inteligível, para o computador, porque, senão, você vai ficar perdido, então, tá, eu quero que a mecânica, por exemplo, no nosso caso, a primeira fase, o personagem, ele vai ter lá, que andar pela casa, e coletar alguns objetos, então, como é um jogo de plataforma, a gente vai ter as plataformas, ele precisa primeiro, andar, então, a gente vai criar um sistema de movimentação, para definir a regra de jogo, a gente aperta um botão, ele anda para lá, essa é a primeira regra de jogo, segunda regra de jogo, ele precisa poder pular, mas pulo duplo, não faz sentido, para uma criança, ela não sabe, ninguém sabe pular no ar, ninguém, de verdade, sabe fazer um pulo duplo, então, a gente falou, ah, deixa um só, vamos try hard, vamos deixar o negócio, não difícil, porque a primeira fase, está bem simples, mas, vamos deixar o negócio, um pouco mais, desafiador, para quando ficar mais para frente, quando tivermos desafios maiores, mas, também se precisar, a gente pode acabar revendo esse conceito, o processo de criação de jogos, ele é bem assim, a gente tem uma ideia original, mas ela pode ser mudada depois, porque, nada é constante, a gente tem uma ideia hoje, a gente testa ela amanhã, vê que não deu certo, corrige, tem uma frase aí, que o pessoal gosta bastante de falar, o pessoal de metodologia ágil, que é, quanto mais cedo você errar, mais rápido você vai aprender com aquele erro, e se tornar capaz de corrigir, então, é bom você ter ideia ruim, porque aí você vai pegar, e vai aprender com isso, vai falar, não, realmente não deu certo, mas vamos voltar, que eu estou dizendo do foco, eu estou falando de regra de jogo, então, você vai definir, por exemplo, o pulo, quando ele colidir com o objeto, o objeto tem que ser destruído, para simular que ele pegou, então o objeto tem que deixar de existir, não dá para ver o objeto mais no mapa, de alguma forma, tem que registrar que esse objeto foi pego, então eu preciso criar um sistema de inventário, quando ele pular em uma plataforma, ele não pode bater a cabeça embaixo da plataforma, ele só pode bater quando ele estiver em cima, são essas pequenas coisas que você vai anotando, e falando, ah, é assim que o jogo vai funcionar, que aí quando você tiver que transformar isso em, um código, ou blocos, que é uma outra forma que eu vou mostrar aqui, para substituir o código, você já vai ter tudo organizado, e é só tirar isso do papel, e botar no computador no caso, mas transformar isso em algo funcional, em algo realmente funcional, sair da ideia de um algoritmo, que é um passo a passo, para transformar isso em algo, para transformar isso no seu jogo. aqui também, eu posso estar falando muita informação, de uma vez, eu sei que é complicado, então a gente deixou esses links aqui, essa apresentação vai estar disponível, então eu coloquei aqui alguns links de documentos, de modelo, de roteiro, existem, se vocês procurarem na internet, tem muitos templates, como por exemplo, algumas perguntas, algumas coisas que você pode só ir lendo, e preenchendo, e aí você vai ter, vai ter o seu caminho, por exemplo, eu aqui falei, eu dei em linhas mais gerais, mas existem alguns, por exemplo, você procura lá no template, para desenvolver RPG, e ele vai te dar todos os campos, que você precisar, nome do personagem, ambientação, data, você vai encontrar, desde o mais geral, até o mais específico, tudo depende de, do que você quer construir, então, depois de ter planejado tudo isso, agora que você já sabe, como vai ser seu jogo, quais são as regras dele, como ele vai funcionar, qual é a narrativa, você já definiu, você já tem seu jogo pronto, na sua cabeça, você fala, mano, é isso que eu quero construir, é isso que eu quero ver funcionando, então, agora, aí a gente vai tirar essa ideia, da sua cabecinha, começar a fazer, ela virar um jogo de verdade, para isso, eu recomendo, muito, forte, eu recomendo fortemente, o uso de uma engine, você pode sim, ser muito tryhard, da programação, e falar, não mano, eu quero fazer meu jogo, com um prompt de comando, e um bloco de notas, eu vou pegar, eu vou construir toda a minha biblioteca de físicas, eu vou construir, meu sistema de colisões, mano, vai na fé, se você quer fazer isso, porque você, você está querendo, porque o seu desafio é esse, seja feliz, agora, se você está querendo, só construir seu jogo aqui, do jeito, mais, mais profissional, e intuitivo possível, é muito bom, se você usasse uma engine, e quando eu falo, da palavra profissional, é porque realmente, dentro de empresas, é muito difícil, você encontrar uma empresa, que vai querer, construir todas as regras de jogo, e as regras de jogo não, as físicas de jogo, e muitas delas, optam por usar engine, porque já é um negócio, que está pronto lá, e é só pegar e construir, trabalhar na ideia, você não precisa se preocupar, com coisas, que não estão relacionadas, ao seu jogo diretamente, são coisas auxiliares, então, as engines, elas servem para isso, elas são um ambiente, de programação, que já tem algumas, bibliotecas prontas, biblioteca para manipulação, de interfaces, para criar seus menus, de pausa, para passar cutscenes, elas tem biblioteca, para a criação de animação, tem interface, para a criação de animação, que facilita bastante, tem físicas, já definidas, é só a questão, de definir valores, então, é bem interessante, fazer o uso, de uma engine, e para provar, aqui meu ponto, de que as empresas usam ela, vou citar aqui, alguns exemplos, a Unity, que é a engine, que a gente usa no Entertainment, o jogo, Inside, dos meus criadores de limbo, foi construído usando ela, a Godot, a gente tem esse jogo, TaleQuest Defense, que é um jogo, muito bonito, muito interessante, que foi construído, usando a Godot, a Unreal, a gente tem a saga inteira, do Batman Arkham, no Game Maker, a gente tem o jogo, Capitão na Zero, e todos são feitos por, não por grandes empresas, a gente tem aqui, alguns jogos índices, como Inside, mas, são jogos, assim, de extrema qualidade, que tiveram uma repercussão, muito grande, então, usar uma engine, é realmente muito útil, e vai te adiantar, muito trabalho, muito, muito, mas, assim, não falar, eu sou um entusiasta, de programação, eu quero o desafio, mas eu não quero ser tão tryhard, de pegar e desafiar, me desafiar, construir uma, um sistema de física, novo, construir todas essas bibliotecas, eu quero um negócio, sempre pronto, eu não quero também, um negócio mastigado, mas eu não quero um negócio, do zero, então, nesses casos, eu indico aqui, essas, bibliotecas, a gente pode considerar, o P5, que é uma biblioteca, de javascript, e o Processing, que é uma biblioteca, de java, eles são, umas bibliotecas, tão completas, que alguns consideram, até como linguagem, mesmo tendo sido, construído, com base, nessas, linguagens, que eu falei, e, rodando, nelas, sendo compilados, ou interpretados, nelas, é, e, eles possuem, algumas coisas, que já te auxiliam, porque elas são, bibliotecas, de programação visual, então, você já vai ter ali, é, você vai conseguir, criar animações, por código, mas você consegue, criar animações, você consegue, posicionar objetos, na tela, de forma, é, por linha de código, também, mas, existe um comando pronto, para essas coisas, já sabe, não vai precisar, criar isso, já existe tudo, dentro da biblioteca, você só precisa, usar essas funções, é puramente código, mas, é só aplicação dele, você não vai precisar, construir do zero, existe também, alguns exemplos, existe função, para, adicionar música, e aí, para fazer movimentação, por exemplo, você só, varia a posição do sprite, na tela, e aí você consegue, criar novas funções, ou alterar parâmetros, que vão fazer, com que esse, objeto se movimente, então, é uma, é uma coisa legal, até para se você, estiver criando um jogo, mais simples, falar, eu ainda não estou preparado, assim, é difícil falar, que não estou preparado, para uma engine, se você já está, querendo começar, nesse mundo de desenvolvimento, de jogos, começa de uma vez, já abre uma engine, escolhe uma, testa todos os engines, que você puder, fala, eu curti essa, às vezes, você já sabe programar, é uma engine, que aceita a linguagem, que você sabe, então, é mais interessante, então, se há, se encontra aí, nesse meio, você pode testar, também, essas bibliotecas, às vezes, você fala, ah, estou começando, mas eu quero testar, essas bibliotecas, aqui, elas são boas, para criar jogos, mais simples, elas não conseguem, é uma coisa, tão complexa, porque elas não tem, sistema de física, por exemplo, é tudo mais no, no visual mesmo, mas elas já são, muito mais úteis, são muito, mas elas já são, muito mais, simples, do que fazer do zero, mas ainda assim, a engine, é o mais recomendado, ainda mais, se o seu projeto, for um pouco mais, mais avançado, né, e também, a gente tem, um outro caso extremo, que eu falei, do cara, que quer fazer, com bloco de notas, e quer fazer, com prompt, falei do cara, que quer, se try hard, mas então, mas a gente também, tem aquele pessoal, que tem pavor de código, que não sabe programar, e não quer aprender, de jeito nenhum, o que eu falo, para esse pessoal, primeiro assim, eu gostaria de falar, cara, aproveita esse momento, e aprenda a programar, programação, ela é uma, ferramenta, que hoje em dia, pode ser usada, para tanta coisa, tanta coisa, independente do seu curso, pode usar, se você for da, da biologia, pode criar um código em Python, que vai reconhecer, padrões, dentro das suas análises, você vai, você vai poder, se você é da engenharia, você pode criar um software, de análise estrutural, se você é, da química, você pode criar um software, que simule, reações químicas, então, se você sabe programar, isso pode te abrir, muitas oportunidades, porque, querendo ou não, hoje em dia, a gente passa, muito tempo, na frente de uma tela, de um computador, de um celular, e as ferramentas, que a gente usa, são construídas, com programação, e provavelmente, em algum momento, você já falou, mano, seria muito bom, se existisse uma ferramenta, que fizesse isso, se você sabe programar, você pode tentar, construir essa ferramenta, e ajudar muitas pessoas, então, aproveita esse momento, que você está motivado, a aprender, desenvolver, como desenvolver um jogo, e já usa isso, para aprender programação também, em algum momento, isso pode ser muito útil, pode não ser o seu maior aliado, como em alguns casos, para algumas profissões, ela é, se você sabe programar, é um diferencial imenso, mas para outras, ela é mais um auxiliar, então, pode não ser, tão impactante, mas se você souber, uma hora ou outra, isso vai te ajudar, mesmo que no pessoal, e, você vai pensar, realmente, valeu a pena, ter aprendido isso, porque, querendo ou não, eu pelo menos, acho muito divertido, conforme você vai, aprendendo mais, sobre, programação, você vai, você vai, aprendendo, você vai pegando gosto, pela coisa, mas, vamos voltar aqui, para assunto de novo, eu acabo, falando bastante, perco, eu não sei, se é isso, que vocês estão aqui, para ouvir, vocês estão aqui, para ouvir, sobre desenvolvimento de jogos, mas, se vocês quiserem, ouvir também, um pouco mais, sobre programação, sempre, os contatos nossos, vão estar aqui, na descrição, ou em algum lugar, no vídeo, eu não sei, onde o pessoal vai colocar, mas, está sempre disponível aqui, se vocês, virem alguma coisa legal, durante a aula, e falar, mano, quero conversar com essa pessoa, sobre acessão específico, pode chamar no e-mail, pode chamar a equipe, o que for, entre em contato, pode perguntar, não tenha medo, manda aí no chat, que a gente, essa aula está gravada, mas a gente vai, estar respondendo o chat, aqui no momento, vai ser um chat ao vivo, então, aproveita essa oportunidade, não só para aprender, o que a gente, está passando, diretamente, saca, aproveita isso, para, buscar mais, se aprofundar, no que você realmente, acha legal, e, porque isso aqui, é só, para você ter um, um caminho, a gente espera, te ajudar, mas, não é isso, que vai fazer a diferença, a diferença, é realmente, vir das suas ações, de como você vai se comportar, em relação disso, a isso, mas, voltando aqui de novo, é, caso você, realmente, já tentou programar, e, não gostou mesmo, mas quer fazer o jogo, e, ou, está, realmente, está só começando, prefere, e tem medo de programar, trava, simplesmente, aí, você pode optar, por usar algumas ferramentas, de programação visual, você vai, a ideia é a mesma, você, programando, para fazer o seu jogo, você vai precisar, passar as regras de jogo, do seu papel lá, que você fez no começo, ou do seu, seu programa, do computador, para, engine que você está usando, ou, para o, para a biblioteca, ou o que seja, e você passa isso, por forma de comandos, no caso da programação visual, existem blocos, de comandos, e você vai ligando, um bloco ao outro, até que eles façam, o que você está, falando, para eles fazerem, por exemplo, a gente, dentro da programação, a gente tem uma condição, o condicional, que é o if, que é, se alguma coisa acontecer, isso acontece, então, por exemplo, você vai ter o bloco lá, se, e aí ele vai ter uma entrada, toda a função da programação, é uma função assim, você tem uma caixa, que é a função, você vai ter a entrada, ela vai fazer alguma manipulação, ali dentro dessa função, e você vai ter uma saída, então, você vai ter lá, no seu processinho, aqui você só vai ter, ao invés de estar construindo, de forma semântica, ao invés de estar digitando isso, a if, isso acontecer, então, isso, você vai estar pegando um bloquinho da condição, ligando ele à função, e produzindo um resultado, para isso, existem algumas, engines, que tem essas funções, já, instaladas, a build box, o próprio scratch, que é uma ferramenta virtual, que a proposta, é uma ferramenta do Meet, que, a proposta dele, foi ensinar a programação, para, de uma forma divertida, então, você pode usar lá, tem o gatinho dele, se você consegue brincar um pouco com ele, é bem legalzinho, tem o construct, mas, todas aquelas, as engines, que eu tinha falado antes, a Unity, a Unreal, a Goddash, todas elas, tem um plugin, que você consegue baixar, para ativar esse modo também, de programação visual, e você consegue trabalhar dessa forma, dentro de um ambiente, mais completo, porque, por exemplo, o scratch, não tem como você criar um jogo, tão complexo, e dar build nele, ele é mais para você criar, uns joguinhos de flash, no próprio navegador, então, é mais simples, né? Bom, mas depois de tudo isso, você ainda virar para mim e falar, cara, mas eu não consigo passar do processo criativo, eu não consigo ter uma ideia de jogo, eu não sei qual tipo de jogo, que eu quero construir, eu não tenho ideia, sabe, eu estou realmente parado. Bom, nesse primeiro caso, existem duas abordagens, que a gente pode ter aqui, né? O primeiro caso, é quando, por exemplo, você não tem ideia de narrativa, você não tem ideia de, é, de, é, para produção artística mesmo, você só tem, ah, eu criei um jogo desse jeito, com essas mecânicas. Nesse caso, você pode pegar alguns spreads prontos, o Felipe vai ensinar a fazer isso, você pode só pegar essas coisas prontas, e construir a mecânica do seu jogo. Às vezes, vendo isso funcionando, com uma imagenzinha pronta lá, você acaba tendo uma ideia, para dar historinha para aquele personagem, o importante é você progredir, você não pode ficar parado. Você tem, quer construir a mecânica, mas não tem ideia para a história? Tudo bem, faz lá a sua listinha de regras de jogo, faz o, cria um MVP lá, com artzinhas prontas, e brinca. As ideias vão vindo com o tempo. E o outro, é quando você não tem ideia nem de sprite, nem de mecânica, você está no completo zero. Nesse caso, o que você pode fazer? Você pode pegar um jogo que já existe, e tentar recriar ele. Você pode falar, mano, tem esse jogo, né? Eu acho ele legal. Vou tentar construir ele. Porque você não vai ter que pensar nada do zero. Você já vai ter os sprites prontos, que se você não tiver aqueles, você consegue outros, para que sejam parecidos, ou que passem a mesma ideia, pelo menos. E você já vai saber como que são as regras de jogo. Você só vai precisar pegar, jogar o jogo, analisar ele dessa vez. Você não vai jogar para se divertir, você vai jogar para estudar ele. Você vai ver como que ele funciona. Vai anotar isso no papel, e faz todo aquele processo de novo. Ah, tem MVP, adiciona os bonequinhos. E com isso vai. Uma hora ou outra, você vai trabalhando assim, você vai ter o seu jogo pronto. Inclusive, dentro de um outro minicurso do Pest Telecom, um minicurso de Processing que a gente tem, que a gente pode deixar o link também na descrição, a gente construiu o jogo da cobrinha, usando o Processing. Então, assim, você não precisa recriar também, nossa, eu vou recriar o Forza Horizon. Nossa, foi incrível. Começa abaixo, né? Você está começando agora, você também não pode falar, nossa, eu vou ser o novo, vou lançar um novo celeste, vou, estou abalando aqui, melhor desenvolvedor de jogos. Não, começa abaixo. Recria algum joguinho que existe, um joguinho simples, um flatbird da vida, um jogo da cobrinha. A ideia é você construir. Então, a partir do momento que você pega e fala, ah, eu construí o meu primeiro jogo, mesmo que seja, você tenha recriado um que te resiste, isso vai pegar e vai te motivar a continuar. Porque aí você vai falar, nossa, é realmente legal, eu construí isso aqui, fiz sozinho, e aí você pensa, tá, qual que é o meu próximo passo? Eu quero mudar essa mecânica? Isso é o, você brinca, criar jogo de certa forma é brincar. Você vai ter que, tem toda aquela questão de processo criativo, tem que brincar com suas ideias. Então, você pega lá, criou o seu joguinho, recriou algum que já existe, fala, mano, mas se eu mudar isso aqui, o que que acontece? E se agora, ao invés de, de ter só um tipo de bolinha no jogo da cobra, pode ter a maçãzinha lá pra ela comer, se eu tiver também um outro objeto, que eu já sei criar objetos no local aleatório, pro jogo da cobrinha, e se eu criar agora um outro objeto, que se ela encostar nesse objeto, ela morre. E você vai adicionando coisas aos poucos, e quando você ver, você vai ter um jogo totalmente diferente, e implementar, mesmo partindo de um jogo já pronto, só com as suas implementações. Porque o diferencial é isso, é o que você tem pra, pra acrescentar, né, um jogo, tem muitos jogos aí que são parecidos, e o que ganha de diferença de um pro outro, é a forma que eles foram construídos, é o que cada um pensou, é o trabalho que cada um teve na hora de planejar e construir, adicionar as coisas de um jeito certo, de funcionar. Uma coisa também, né, eu vou voltar aqui, vamos voltar aqui na questão de organização, eu ia acabar aqui a apresentação, mas eu lembrei de um ponto. Na questão de organização, quando eu falei pra você definir em tarefas o que você tinha que fazer, o que eu quis dizer é que você não vai, por exemplo, pegar e colocar criar um jogo. Essa não é a sua meta. Você vai ter, por exemplo, no nosso caso aqui, que nem eu tava falando, sua primeira missão, ah, escolher o tipo de jogo. Sua segunda missão, tarefa, escolher o estilo de jogo. Depois, ah, criar, você não precisa criar o enredo todo de uma vez, criar personagem principal. E aí, nisso, você já pode colocar arte. Criar ambientação. Você pode ou não colocar arte, você pode só criar uma historinha. Entendeu? É pegar o trabalho grande e dividir ele em pequenas tarefas pra que você vá fazendo elas de forma de maneira progressiva. Porque senão você vai colocar uma meta gigante, ah, criar o jogo. Você vai ficar dois, três meses aí estudando só, você vai falar, mano, três meses eu não fiz nenhum progresso, porque eu não cumpri a meta. Se você trabalha com metas pequenas, você vai vendo elas sendo feitas dia após dia, isso vai te motivando a continuar, porque você vai falar, nossa, realmente eu tive progresso, olha aqui, fiz 15 tarefas nesse último mês, uma tarefa dia sim, dia não. Foram tarefas pequenas, mas foram tarefas. Você tá progredindo. Então, pra essa questão de organização é isso. E, quando eu falei também aqui antes do versionamento de código, é muito importante quando você tá trabalhando com código, quando você tá trabalhando com programação, você utiliza uma ferramenta que chama Git. O Git, ele te permite versionar seu código, que é o termo que eu tava usando antes de versionamento. E o que significa isso? O que é versionar? O que é versionamento? É basicamente você salvar todas as versões que seu código, todas não, todas as versões interessantes do seu código. Por exemplo, seu código atualmente ele tá funcionando, você salva ele assim. Só que aí, se você alterar pra fazer testes, você vai ter que salvar, por exemplo, pra rodar rodar na engine. Só que às vezes você não quer salvar essas alterações definitivamente. Você quer salvar só pro teste. E aí fala, ah, tá funcionando. Aí você pode pegar e salvar uma versão nova. O Git, ele é, ele funciona como? Ele vai ser meio que, você vai trabalhar o Git, que é o framework, em conjunto, por exemplo, com o GitHub da vida. GitHub, ele é tipo um drive de código. Tudo que você manda pra lá, ele vai armazenar. Você quer armazenar de um jeito diferente, armazenar de um jeito especial. Quando você manda um arquivo de novo pra lá, ele não vai pegar e apagar o arquivo anterior e colocar aquele. Ele vai pegar e ele vai adicionar uma nova versão àquele arquivo. E aí, a qualquer momento, você pode pegar e voltar nessas versões anteriores. Isso quem faz é o Git. O GitHub, ele é só uma ferramenta de hospedagem, que é que nem eu tava falando, ele funciona como o Google Drive, né? Mas essas funcionalidades, elas são todas da ferramenta Git. Então, você pode fazer isso numa máquina local, você pode usar outro serviço de hospedagem. É que o GitHub é o mais famoso, só por isso que você tem. Então, o Git, ele vai te dar essas possibilidades. Por exemplo, você tá trabalhando aqui e aí, nossa, estraguei o jogo inteiro. Se você tiver a versão anterior salva, é só se restaurar. Você não vai ter todo o problema de ter que recriar tudo que você já tinha feito. Não. Você restaura a versão, tá show. Você vai ter o código salvo lá na nuvem, se você tiver um problema muito grande, você apaga o que tá no seu computador, faz o download do projeto de novo. Tudo certo. E ele também é muito útil quando você tá trabalhando com os times. Porque, como eu falei, você vai ter várias pessoas mexendo no mesmo projeto e ele tem uma ferramenta, uma funcionalidade que chama Merge. Porque ele analisa os arquivos modificados e ele te mostra quais as diferenças. Então, você consegue, com isso, decidir quais mudanças você quer manter e quais você quer eliminar. A programação, ela pode ser muito facilitada também para o trabalho de programar. quando você tem uma ferramenta dessas à sua disposição, que é o Git. Então, assim, se você já vai aprender a programar, eu recomendo também aprender logo de cara o Git. Desde o seu primeiro Hello World lá da programação, que é um caso clássico, eles vão falar, ah, vamos fazer aqui o nosso primeiro programinha. Aí você vai digitar lá um print Hello World para mostrar um Hello World na tela. Usa o Git nele. Porque você vai precisar do Git mais pra frente se você quiser manter seu projeto seguro. e começar a usar ele cedo vai te dar uma autonomia melhor porque você vai estar habituado ao que você tem que fazer quando você chegar lá na frente com problemas maiores. Então, aproveita esse começo que é bem mais tranquilo, entre aspas, porque é tudo novo, então pode parecer muita coisa. Mas aproveita para já começar de agora. Porque se você começar depois, pode parecer complexo. porque você vai ter que aprender uma coisa nova para começar a implementar. Se você não estava acostumado, você vai esquecer e aí você pode causar algum problema aí. Então, começa junto. Mas, eu acho que eu já falei demais por hoje, né? Então, acho que essa aula é isso. Eu não vou me alongar muito mais aqui. Eu já até me estendi demais. Mas, eu acho que eu consegui passar bastante coisa para vocês. E, de novo, se vocês estiverem com dúvida de alguma coisa, quiserem entrar em contato, pode chamar a equipe, pode me chamar. A ideia aqui, a ideia do minicurso é para ajudar vocês mesmo. A gente não está aqui para falar, a gente sabe dessa coisa e estamos aqui só passando porque tem que ter a dificuldade. Não, a ideia foi muito mais do, mano, a gente sabe isso e a gente está usando isso de uma forma muito legal dentro da equipe. Vamos compartilhar com as pessoas. Vamos proporcionar isso para a minha gente. Então, a gente está à total disposição aí. Se vocês quiserem assistir de novo essa aula, vai ficar gravada aqui, vocês podem assistir. Deixa o like, se inscreve, que a gente sempre solta conteúdo novo. E, acho que é isso. Espero que vocês estejam gostando aí, aproveitem bastante a semana. E, é isso então. Eu acho que eu fico por aqui. Foi muito bom apresentar aqui para vocês e até uma próxima aí. Tchau. Tchau.